O São Paulo da Sorte Turbo chegou para turbinar a sua mudança de vida! Você já conhece o famoso Turbo 5 em 1? São 5 chances de ganhar! E agora tem também o Turbo 2 em 1! 2 chances pra você mudar de vida! E não para por aí! Agora são 40! Eu disse 40 giros da sorte! Se você é daqueles que gosta de uma surpresa, tem também a surpresinha do São Paulo da Sorte! Você pode pedir para o seu revendedor retirar direto na POS via Sleep. Chances para mudar de vida? Com o São Paulo da Sorte é o que não falta! Corra até um ponto de revenda ou acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo e garanta já o seu! São Paulo da Sorte! Custa pouco sonhar!